Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer reectos de figuras públicas brasileiras tentando dançar Kuduru E foi tipo, a luta foi longa, procurei, procurei, mas achei três figuras públicas que estiveram em Angola Sim, tipo, eles tentando dançar Kuduru e saíram muito bem Porque é sempre bom quando você vê um estrangeiro tentando aprender algo do teu país Um orgulho e o Kuduru, o Kuduru é a nossa marca E, 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 não se esquece de subscrever aqui na casa se você não se inscreve ainda Antes de começar o vídeo, né? Então, vá começar o vídeo É mentira, desinveja Ahu, 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 ahu Pra vocês vai estar aparecendo Aqui, e não se esqueça, vai lá nos cards que eu vou meter vídeo Como sugestão, né? E não se esqueça, subscrever no canal, caso você não seja inscrito, né? E deixar o seu like, porque é muito, mas muito importante E, ah, como eu disse, você vai aparecer aqui, pra mim vai aparecer No iPad, como sempre, já está preparado O primeiro vídeo é do Rodrigo Faro, tentando dançar Primeiro, Tanda Tipo Pato Que é uma, que é um estilo de, é um, pra não dizer, é o estilo de uma música, né? E é Kuduru Anda, 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 anda Gente, é muito gostoso isso Mas é muito bom isso É? E outra, outra? Qual é a outra? A outra, e avança E avança, como é que é? E avança? Vai, bate o pé É, primeiro de trás? Sim, é, bate o som Ah, isso Tomás, vai E avança, tá, pensa aqui E avança, eu fico E avança, eu fico E avança, eu fico E avança, isso Acho que o Rodrigo vai chegar hoje Hoje eu vou chegar E aí, então já tá lá Vou dançar muito Aliás, cara, vir pra Angola e não dançar É como você ir pra Disney e não ver o Mickey, não tem graça Brasileiro ama dançar também Mas igual angolano, eu nunca vi Epa, esse foi o vídeo do Rodrigo Faro O que é que vocês acharam? A música que ele dançou, ele avança Que eu vos mostrei no final A outra, é tipo assim Esperem Mãezinha que bebeu C4 pra ficar rabuda Ficou inclinada Toma Tá na de empobado Tá na de empobado Tá na de empobado Tá na de empobado E o outro vídeo que pra vocês vai aparecer Aqui novamente Não se esqueça, subscreva-se no canal Caso você não seja inscrito E corre lá na minha página do Instagram Humor My Life Escreve lá Eu vou estar postando vídeos de ela Do que eu faço e tal e tal A menina, eu vou seguir no vídeo É da cantora Ludmilla Ai, não se esqueça O Rodrigo Faro Foi pra Angola Não é porque ela aprendeu a dançar Tá dando tipo pato Tá dando tipo pato No Brasil Foi pra Angola Eu acho que caiu meu brinco Alguém pode me ajudar a procurar o brinco aqui? Não Procura o brinco Procura o brinco Procura o brinco Cadê o brinco Cadê o brinco Cadê o brinco Cadê o brinco Olha a batata Cheio Cheio E a barra E a barra Olha a batata Olha a batata Olha a batata Cadê o brinco Cadê o brinco Eu vou ter gerado Ludmilla Tentar dançar a música da Tietika Procura o brinco Eu não vou exemplificar Procura o brinco Não, não, não É a música da Acho que é a primeira Uma das cantoras transsexuais Uma das cantoras Uma das primeiras cantoras transgênero A ser reconhecida mesmo Eu acho, né Em Angola Foi a Tietika E tipo Isso é um sucesso da Tietika E acho que quase todas as músicas da Tietika Batem, né Tem procura o brinco Tem docador Posso vos mostrar como é que é docador Espera aí E o outro vídeo vai ser o da Rainha dos Baixinhos Eterna Que a Xuxa, ela teve num festival Angola e Brasil Que acontece uma vez por ano, né Esse ano, acho que foi a cantora Ludmilla Não Minto O festival é sempre em outubro Não sei se esse ano já teve Mas a Xuxa foi Acho que foi Foi uma das primeiras figuras públicas brasileiras Já, não sei Que eu me lembro Que eu fui ao show Pulei Cantei bola de cristal Não, bola de cristal não Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Lua de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Vamos ver Galera, eu vou aprender Juro que eu vou aprender Porque eu prometi pra galera lá no Brasil Que eu ia ensinar Agora aquele cabudinha fica assim Como é que é? Aquela que faz o cabudinha assim Eu não sei Faltando A Xuxa tentou dançar do milindro Não vou exemplificar do milindro Porque tipo assim Do milindro É só meter os ombros tipo cabide E meter os braços assim tipo zombie E começar a mexer assim E é o do milindro E outra dança que ela falou Com o rabinho Que ela é desprovenida É o... Acho que é o capri Acho que naquela época Já tem o capri Também não vou exemplificar Eu tô cansada de exemplificar Já dançar aqui duas vezes Já não chega Chega Então Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostar Se você gostar Se você gostar Dá o like Subscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito E se quiseres Se subir muito nos likes Eu procuro mais brasileiros A dançar em Godoro Esses três brasileiros que eu postei São figuras públicas E todo mundo que tá assistindo Sabe quem é? Xuxa Subscreve Subscreve Beijos Beijos Tchau Tchau Tchau